Alô, é aqui que eu tiro as dúvidas sobre o Pé de Meio? Oi, é sim! Me conta quais são as suas dúvidas. Sei, quando começa o pagamento da quarta parcela? O pagamento da quarta parcela do Pé de Meio está previsto para o dia 26 de junho e vai até dia 1º de julho, hein? Fica ligado no calendário e confira as datas. Se até o último dia você não receber o valor, é importante verificar se seu cadastro está atualizado e se os aplicativos da Jornada de Estudante e Caixa Tem te mostram alguma mensagem indicando o que fazer em caso de erros. E como é que eu faço para abrir a minha conta para receber o Pé de Meio? Você não precisa abrir conta. Esse processo é automático. Se você tem menos de 18 anos, não esqueça a liberação do seu responsável legal lá no aplicativo Caixa Tem, disponível nas principais plataformas de download. E se o Cade Único não está atualizado? Sua família recebeu o Bolsa Família em janeiro de 2024? Sim? Ah, então não estressa. O MEC usa os dados de 10 de fevereiro de 2024. Então você só tem que garantir que o seu cadastro escolar seja o mesmo no Cade Único. Aí verifica com a escola se os seus dados foram enviados corretamente, beleza? E os estudantes do Cade Único vão poder participar do programa? O governo vai ampliar o programa Pé de Meio para incluir os alunos do Cade Único no segundo semestre de 2024. Fique ligado para as próximas informações, viu? Tá certo. Obrigada pela ajuda. Que isso! O MEC está aqui para te atender. E se você quiser saber mais, siga a gente nas redes sociais, acesse o portal gov.br barra MEC e acompanhe tudo sobre o Pé de Meio. E se você quiser saber mais, siga a gente nas redes sociais,